Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando o motivo dos seus stories de dentro do message que você posta não estarem mais ficando arquivados lá dentro daqueles stories que estão arquivados após ser postado depois de um determinado tempo então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecphone bom, vou estar vindo até o message aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até aqui as configurações do meu perfil e aqui dentro vai ter a opção de privacidade e segurança logo após isso você vem até a opção que tem controle dos stories e aqui dentro vai ter a seguinte função, arquivar stories como vocês estão observando está desativada essa função aqui dentro da minha conta do message e estarei ativando ela e quando essa bolinha aqui estiver azul é porque já foi ativado e está novamente salvando os meus stories ou então arquivando meus stories aqui dentro da minha conta do message então é uma função muito simples que você está reativando aqui dentro da sua conta do message e no mais é uma função muito simples que você está reativando aqui dentro do message e espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima pessoal uau